Música Já estamos alojando as lojas, onde logo mais vai estar pronto, terra e primeiro andar. E lá para junho, agosto, eu acredito que a gente termine o segundo andar. Muito importante esse momento aqui, é o momento que nós entregamos formalmente mais um prédio, dentro do programa Nosso Centro, da ação Adote um Casarão. Este prédio aqui, onde outrora funcionou a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, será completamente revitalizado, reformado e aqui abrigará um shopping, um shopping Rua Grande, praças de alimentação, centros de atividades comerciais, enfim. Música Música